Era Uma Vez Um Gênio é um filme apaixonado, né? Na verdade, é um filme de um cineasta apaixonado por uma coisa muito específica, que é a arte de contar histórias, de como elas são não só vitais para a nossa existência, né? Trazendo significado, ajudando a gente a organizar a nossa percepção do mundo, mas talvez histórias sejam a nossa própria existência. Nosso dia a dia é todo formado de pequenas tramas quase insignificantes que vão se conectando e construindo esse desenvolvimento do nosso personagem, e tudo isso acaba se tornando essa grande jornada narrativa, né? Que é a nossa vida. Esse é o tipo de pensamento existencialista que o diretor George Miller tenta capturar e colocar dentro da garrafa metafórica que é esse filme. Sim, o George Miller de Mad Max, Estrada da Fúria, mas também o George Miller de Happy Feet e Baby, o Porquinho Atrapalhado, pra quem lembra. Ou seja, é um diretor que tem uma carreira super versátil e que sabe como poucos diretores experimentar, né? Com a linguagem cinematográfica, de um jeito super criativo. E criatividade é o que não falta pra Era Uma Vez Um Gênio, né? Um filme que traz a Tilda Swinton como uma narratologista e aí ela tem que decidir quais são os seus três desejos. Se eu tivesse que escolher, o meu desejo seria que você deixasse um like e se inscrevesse nesse canal pra continuar ajudando esse humilde contador de histórias internéticas. Bom, essa é a premissa, mas essa não é a história. Na verdade, o filme coloca esses dois personagens pra conversar e com isso ele explora vários flashbacks do passado do gênio. Então o filme é tipo uma antologia, né? Várias histórias separadas, conectadas por um elo temático. Tem um toquezinho de Sandman, por exemplo. E dando pra cada história um tom específico que vai te enfeitiçando, né? Pra esse universo lúdico e misterioso que, vale dizer, tem uma direção de arte maravilhosa. Com o mesmo nível de pontos de interesse visual do Mad Max, por exemplo. Você pega um take do filme e tem vários elementos na imagem ali que são intrigantes, que são exóticos, que são feios ou que são belos. Cara, aí eu me peguei querendo cada vez mais ficar ali sentado, né? Ouvindo Idris Elba contar todas aquelas histórias, né? Lembra muito quando você era criança e aí você pegava no sono enquanto alguém tava contando uma história. Não que isso seja ruim, né? Você meio que é capturado por aquela história e ela te envolve tanto que você relaxa, sabe? Você meio que é transportado por essa história. E aí quando você vê, você não tá mais acordado porque a história te fez sonhar. Mas eu falei pegar no sono não por acaso também, porque eu acho que tem uma questão que é importante de ser discutida, né? O filme tem um ritmo muito particular. Ele é lento. Ele se move num ritmo paciente, né? Mas eu acho que esse ritmo espelha, de certa forma, a percepção do gênio de um tempo. Sem contar que é um filme até mais silencioso do que o visual exagerado e colorido, né? Parece sugerir, pelo menos assistindo os trailers. Existe uma pausa pro respiro entre as histórias que são apresentadas, né? É quase como se o filme quisesse limpar o seu paladar antes de te imergir na próxima história. Mas eu acho que esses momentos também servem muito para desenvolver a relação entre o Idris Elba e a Tilda Swintle. E aí, vale dizer, né? Os dois estão incríveis. Eles têm uma química muito boa e todas as conversas entre eles eu achei extremamente interessantes. Dito isso, eu acho que existe uma tensão muito perceptível entre as histórias individuais e a trama geral do filme, né? E dá pra ver que o George Miller tá muito mais apaixonado pelos contos individuais e lúdicos e variados do que essa história que deveria unir tudo isso. E aí, o terceiro ato, né? O final do filme, talvez tropece um pouquinho pra encontrar um grande significado maior de tudo isso, né? E ele tenta fazer isso de um jeito meio apressado e que também não fica muito claro. Mas dá pra interpretar de formas diferentes, né? Algumas mais literais, outras um pouco mais metafóricas e eu acho que é sempre saudável quando um filme não se sente obrigado a te dar todas as postas de um jeito, sei lá, a entregar tudo de bandeja. Eu sempre gosto de filmes que entregam uma experiência diferente, né? Uma experiência que sai do lugar comum e Era Uma Vez Um Gênio faz isso evocando uma das coisas que eu acho que mais tocam a gente enquanto seres humanos, né? Que é essa atração que a gente sente pelas histórias. Muita gente não vai gostar do filme porque ele é lento ou porque os efeitos visuais não estão todos bem finalizados e perfeitos ou porque ele não tem o mesmo ritmo de ação insano do Mad Max, Estrada da Fúria, que foi um filme que atingiu um público muito grande pro George Miller. Mas, pra alguém que curte narrativa, que gosta de mitologia, de história antiga, né? E que esteja no clima de sentar e assistir algo sem pressa, cara, esse filme é um presente do George Miller, um cineasta que tem essa alma artística, pra mim, cada vez mais apaixonante. Não é uma obra impecável, mas é tipo a garrafa suja, de empoeirada que a Tilda Swinton encontra ali no meio de tantas outras opções melhores. Sei lá, abrindo a garrafa você pode até encontrar alguns infortúnios, né? Mas talvez outras mil e uma maravilhas. Mas se você já viu, diz aí nos comentários o que você achou de Era Uma Vez Um Gênio e se quiser assistir outro vídeo eu vou deixar ele aqui. Muito obrigado e até a próxima!